Vocês lembram de uma missão que nós fizemos lá na CoinGecko da Zebu para ganhar alguns tokens lá na plataforma? Um airdrop que a gente fez há um tempo atrás, ainda não saiu o resultado, ainda não. Até o momento ainda não saiu o resultado, mas nós temos hoje mais uma atividade, dessa vez da Zebu novamente, mas para ganhar NFTs. São NFTs comemorativos que eles vão estar distribuindo e nós já podemos ir lá fazer as missões e ficar aguardando a distribuição desses NFTs. Se você gosta de NFT, então vai lá e faz também. E se você tem aqueles docinhos também, precisa de 100 docinhos para a gente estar fazendo e concorrendo a esses NFTs. Eu gosto de NFT, já estou lá, já vou fazer agora as missões para ficar aguardando meus NFTs. Estamos aqui então na plataforma da CoinGecko. Então primeiramente você tem que estar cadastrado. Você tem que estar cadastrado na plataforma, entra com seu login e senha e chegando aqui você vem direto aqui em Candy, os docinhos aqui. Esses Candys a gente coleta eles todo dia. Então você coleta o primeiro dia, você coloca, coleta 10, segundo 20, terceiro 30, 40, 50, 60 e 100. Termina a volta de novo, 10, 20, 30. Se você não tem doce nenhum, dá tempo ainda porque vai até o dia 19. Começou hoje dia 8 e vai até o dia 19 de abril ainda para você concorrer a esses NFTs, ganhar esses NFTs aqui da Zebu. Então se você coletar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, pronto, já deu 100 docinhos. Que é 10, com mais 20 dá 30, mais 60, mais 40, 100. Então quatro dias coletando você já consegue. E pronto, já consegue participar aqui do airdrop desses NFTs. Chegando aqui no docinhos, você vem aqui em Rewards. Rewards, Rewards, e aí aqui vem aqui, ó, da Zebu, é com dois E, né, Zebu. Join the NFT Ruffle. Então o projeto vai do dia 8 de abril, hoje até o dia 19 de abril, para a gente estar ganhando, ó, esses NFTs maravilhosos aqui, que pode ser que a gente consiga alguma coisa, né, vender, negociar. Mas eu gosto de NFT, eu vou estar fazendo aqui. Eu tenho 520 candies, vou usar 100 candies agora para estar fazendo essa atividade. Você clica aqui, ó, clica em cima. Aqui é onde tem, né, o da Zebu. Aqui ele fala que você vai gastar 100 candies. Vai até o dia 19 de abril, mas dependendo da participação, pode encerrar antes. Porque ele fala aqui, ó, ainda tem aqui 10.753 participações faltando. Se todo mundo cair em cima participando, esse 19 de abril, pode nem chegar lá. Por isso que é interessante fazer o quanto mais antes possível. Chegando aqui, você vai clicar aqui em Read In Now, que é para, então, utilizar os seus 100 candies. Clicar aqui, ele pede para eu fazer um capture. E eu vou confirmar aqui. Confirmando, eu vou estar utilizando meus 100, ó, estou só com 420 agora. Pronto. Então, já usei 100 candies aqui. E aí, agora, eu vou clicar novamente aqui em cima do Zebu, para eu, então, ir para essa atividade. Então, vamos clicar aqui novamente. Aqui, eu vou clicar em Use Now. Ele vai usar esse código aqui, ó. Eu vou copiar esse código, de qualquer forma. Mas eu vou colocar Use Now. Ele vai utilizar automaticamente. Use Now. Automaticamente, ele já copiou meu código. Vou colocar Use Now. E ele vai agora para a página, para a gente fazer as atividades. Vai dar as instruções, vai dar, né, falar sobre esse airdrop. E aí, a gente vai estar fazendo. Só são duas atividades. Duas coisinhas para estar fazendo. E é aqui na Suite Widget. Na página, como se fosse uma giveaway. Nessa página aqui. 26.k de entrada. Já faltam 10 dias para encerrar. E aí, a gente vai fazer agora só duas atividades. Aqui, ele explica o que que é. Dá aqui os detalhes até quando vai. 19 de abril. E aqui embaixo, ó. Vamos fazer apenas essas duas atividades. Seguir Zebu no Twitter. E se juntar ao Telegram do Zebu aqui. Mas primeiro, eu tenho que fazer o meu login aqui na plataforma. Então, vamos estar fazendo o meu login. Eu vou fazer o meu login. E aí, eu posso colocar o meu nome, o e-mail em minha conta da Ethereum aqui. Ou posso logar com um desses aqui, ó. Gmail, Facebook, Twitter e etc, etc, etc. Eu vou conectar com o meu Twitter. Vou clicar aqui com o Twitter. Vou autorizar o meu Twitter. E pronto. Já fica conectado aqui, ó. Meu nome. Aqui, o e-mail que eu usei naquele Twitter lá. E aí, eu vou estar colocando a minha carteira aqui. Carteira Ethereum, ó. Carteira Ethereum. Então, vamos aqui para a minha carteira Ethereum. Aliás, eu vou voltar aqui. Eu não vou querer esse e-mail aqui, não. Deixa eu ver se dá para voltar. Eu acho que não dá mais para eu sair. Deixa eu ver. Eu vou colocar o outro e-mail aqui. Pronto. Vou usar esse e-mail aqui. Entre Giveaway. Vou deixar o meu nome. Usar o meu outro Gmail. Que é aquele Gmail que estava aqui. Eu não uso muito ele. E aí, eu vou colocar a minha carteira da Ethereum. Vou clicar aqui. E vou pegar aqui a minha carteira Ethereum, ó. Mudar para a rede Ethereum. Copiar o meu endereço aqui. Pronto. Copiado. Vou trazer para cá. E vou Enter Giveaway. Vou clicar aqui, então, para eu participar da Giveaway. Pronto. Já conectei o meu nome com o meu outro e-mail. Eu não fiz aquele anterior que tinha. E aí, estou conectado aqui para eu fazer as duas tarefas. Primeiro, seguir eles no Twitter. Vamos clicar aqui para seguir. Vai abrir o meu Twitter. Vou estar seguindo. Ele vai pedir o meu profile, eu acho. Eu vou lá copiar aqui, ó. Esse nome aqui, arroba. Vou lá copiar. Pode ser que eles peçam. Vamos ver se eles vão pedir. Ó, eu vou pedir mesmo aqui, ó. De username. Vamos colar aqui e clicar aí fora. Pronto. Tá pronto. E aqui, seguindo o Telegram. Vamos clicar aqui. Vamos seguir eles no Telegram. Vamos, então. Aqui já estou no Telegram. Entrar no grupo. Entrei no grupo. E eu acho que ele vai pedir o meu nome também. Aqui. Deixa eu ver aqui nas configurações. E vou copiar aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Copiado. Que acho que ele vai pedir também. Vamos voltar lá agora. Sai daqui. E opa, é aqui, ó. Username. Então, eu vou colocar meu username aqui. Ele me copiou o endereço completo. Mas lá ele só quer o meu username. Que é arroba. Harisma. Pronto. Aí, join in this group. E pronto. Duas tarefas prontas. Pronto. Já estou participando aqui para ganhar o meu dinheiro. NFTs. Que são bonitinhos, hein. Olha só. São lindinhos. São engraçadinhos aqui. Então, é só aguardar agora o resultado depois do dia 19 de abril. E eles vão, né. Envia para o e-mail. O meu e-mail que eu cadastrei. O resultado, se eu ganhei. Quais NFTs eu ganhei. Então, para você que gosta de NFT. Uma mão na roda aqui está ganhando esses da Zebu. Muito interessante. E bom. Eu gosto. Já estou aqui concorrendo. Já ganhei meus NFTs. Se você gosta, corre lá também. Que tem até o dia 19. Começou hoje, dia 8 de abril. E são até bonitinhos, né. Você não acha? Gostei dos NFTs. São bem interessantes para a gente ter aí na nossa coleção, na nossa carteira. E já dá para a gente ir lá. É de graça. É rapidinho. Duas atividades somente. Claro que precisa ter os 100 candies lá para você estar participando. Se você gostou, corre lá. Faz também. Se não tem os candies, passa 4 dias aí coletando. Você consegue os 100 candies. Você está fazendo essa atividade também e ganhando essas NFTs aí. Agora é só aguardar chegar a resposta lá no e-mail depois do dia 19 de abril. E também queria pedir a você que se você puder deixar um like aqui no nosso vídeo. Comentário. O comentário é importante para a gente. Que mostra aí o que você acha. O engajamento aí do nosso canal. E também se você não for inscrito, aproveita para se inscrever e acompanhar a gente aqui todos os dias com esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Também se puder, faça o nosso Telegram. Está o link aí embaixo. Telegram para você também conhecer o nosso trabalho por lá. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau.